Como falei agora pouco, a gente voltou para o jogo do Chafe, para a gente mudar essa nossa sequência, esse nosso momento, e dependente do momento atual que a gente vive, o clássico se define uns detalhes e assim foi, fizemos valer o nosso título de maior de Minas, de vir aqui, o primeiro clássico, onde esse estádio foi inaugurado, e pudemos batizar esse estádio aqui hoje também, maior de Minas. E com muito pé no chão, a gente vai muito forte para essa sequência. Você sentiu alguma coisa lá que saiu, se preocupa, está tudo normal para a quarta-feira? Na hora fiz um pouco de panturrilha com o Canebra, também já estava um pouco cansado, e na hora achei importante medir o atendimento, e aí o link foi se destruído, Matheus e tal entrou, entrou muito bem, foi importante segurar também, acho que não é nada de grave, era muito fazer parte dessa próxima sequência.